Bem, muito boa tarde aqui, Irani, neste domingo 29 de março de 2023. Não, não estamos no mar, não estamos no mar, estamos em uma rua em Garopaba, aqui a rua Nereu Ramos, para variar, é uma rua que quando ameaça chover já está alagada, uma rua que está com um problema sério de escoamento já há bastante tempo. Vocês vêm aqui, tem dois carros, três carros, mas dois carros mais à frente aqui, com água praticamente pela porta, especialmente o carro da direita mais à frente, carro branco. É um problema essa rua, as pessoas aqui, os moradores passam por problemas, perto daquele carro branco lá à frente, vocês vêm aqui o portão um pouco antes, a água invadiu tudo ali. É uma rua que não se resolve, não se resolve. Eu não sei qual é a dificuldade, mas não se resolve essa rua de jeito nenhum. Então, está na hora aí de fazerem alguma coisa, está na hora de fazer alguma coisa, porque a comunidade aqui não aguenta mais nesta situação. essa rua não suporta aí meia hora, quarenta minutos de chuva, essa rua já fica assim, alagada, como vocês estão vendo aqui, imagina aí. É complicado, realmente está na hora de ser resolvido de uma vez por todas esta situação. Está certo então? Aqui foi o repórter Irani, direto de Garopaba, mais uma vez aí mostrando essa rola, que a gente já mostrou essa rua e nada se resolve. Grande abraço!